O Ritual da Solidão Virou rotina no meu coração E a saudade que eu sinto de nós me faz ficar assim Em que eu me desdobro em dez eu não consigo te esquecer No meu corpo, da cabeça, aos pés, só dá a você Inventei outra paixão, mas cheguei a uma conclusão E eu ainda sou mais seu do que de mim Estou passando maus pedaços, sem o seu abraço não dá pra viver No meu corpo, da cabeça, aos pés, só dá a você Que saudade dos nossos programas O seu beijo bom dia na cama e do amor que a gente fazia na madrugada Eu não me aceito assim sozinho Não dá pra viver sem carinho Você saiu da minha vida na hora errada Naquele dia, bem que eu podia tentar impedir Mas meu orgulho foi tanto e fiquei num canto te olhando para ti Naquele dia, bem que eu podia tentar impedir Mas meu orgulho foi tanto e fiquei num canto te olhando para ti Que saudade dos nossos programas Do seu beijo bom dia na cama E do amor que a gente fazia na madrugada Eu não me aceito assim sozinho Eu não me aceito assim sozinho Não dá pra viver sem carinho Você saiu da minha vida na hora errada Naquele dia, bem que eu podia tentar impedir Mas meu orgulho foi tanto e fiquei num canto te olhando para ti Naquele dia, bem que eu podia tentar impedir Mas meu orgulho foi tanto e fiquei num canto te olhando para ti